Mais de 5 milhões de ucranianos já tiveram que deixar o país desde o início da guerra, segundo a ONU. Nesta quarta-feira, a Rússia intensificou os ataques e, numa demonstração de força, testou um novo míssel balístico de alcance intercontinental, com capacidade de transportar ogivas nucleares. O tiroteio ao fundo não interrompe o trabalho de patrono, o cachorrinho do serviço de emergência que ajuda a achar explosivos. Alguns nem precisam do auxílio dele. Mas essas falhas do exército russo não diminuem a proporção da tragédia na Ucrânia. Um país onde milhares de histórias foram interrompidas. Como a de Ânia, de 56 anos, cuja amiga lamenta os prantos por não ter conseguido protegê-la. Do outro lado da fronteira, este russo, que tem parentes na Ucrânia, duvida da versão contada por eles sobre o conflito. Estão dizendo que nós invadimos, que jogamos bombas nas cidades e matamos civis, diz o jovem, certo de que o que houve dos ucranianos não é a verdade. Um dos destaques na TV russa nesta quarta foi o teste de um novo míssel balístico intercontinental, capaz de transportar ogivas nucleares e atingir alvos a até 18 mil quilômetros de distância. O presidente Vladimir Putin avisou que a nova arma não pode ser interceptada por sistemas antiaéreos e que aqueles que tentam ameaçar a Rússia agora vão ter que pensar duas vezes. Muitos russos temem, de fato, um ataque nuclear. É, inclusive, um dos argumentos usados pelo governo do país para justificar o que chama de operação especial. Na linha de frente, os ataques de verdade estão cada vez mais intensos no leste do país. Em Mariupol, as forças que resistem desde o início da invasão não responderam a mais um ultimato do Kremlin, que terminou na tarde desta quarta. O comandante de um dos batalhões gravou uma mensagem pelas redes sociais dizendo que eles só devem resistir por mais alguns dias, talvez horas, e confirmando a superioridade numérica dos inimigos. Eles têm vantagem pelo ar, por terra, em equipamentos, tanques. Fazemos um apelo aos líderes mundiais para que nós e os muitos civis que estão aqui sejamos levados para um terceiro país, diz o homem que está na siderúrgica de Mariupol, onde as tropas russas ainda não conseguiram domínio completo. Em outras partes da cidade, mais destruída pelos ataques, ainda há mais de 100 mil pessoas. Os ucranianos tentam tirar pelo menos 6 mil a partir desta quarta, num corredor humanitário acordado com a Rússia. Obrigado.